Arze, Vilorese, Farina, Ascari, quando vim aqui Pitacuda, eu era garoto, os meus netos que estão aqui agora e vim aqui no Autódromo de Infernaldo. Pra mim é um dos melhores autódromos do mundo e São Paulo hoje se orgulha de receber gente do mundo inteiro pra ver aqui a Fórmula 1. Agora, prefeito, se o senhor sentasse num carro desse de Fórmula 1, o senhor acha que o senhor ia vir? Porque eu lembro que o senhor já foi flagrado na marginal do TT a mais de 200 por hora, que o senhor gosta de carros velozes, não é, prefeito? Olha, aquilo foi um pouco de exagero. O repórter do Estadão diz que eu estava a 160 por hora. Então, eu escrevi uma carta pra CET pra multar a mim, segundo ele eu estava com excesso de velocidade, e multar também a ele. Como é que ele sabe que eu estava a 160? Se ele estava do meu lado, ele estava em excesso de velocidade. Mas não, eu gosto de velocidade sim, minhas obras eu fiz com velocidade, os torres com velocidade, os verduros com velocidade, as escolas, os hospitais, tudo que eu fiz, graças a Deus, foi bem feito e veloz. Obrigado, prefeito Paulo Balou, deputado Pereira. Falou, a gente já pode ser bom.